Existe uma crença no automobilismo pela qual o segundo ano numa categoria é sempre mais difícil do que o primeiro. Pode ser esse o caso de Filipe Drogovic. Ele está aqui conosco e vai analisar essa meia temporada da categoria que se encerrou no último fim de semana. Filipe, bem-vindo. Olá, Lito. Tudo bem? Tudo certo? Voltamos de Silverson agora. Muito bom bater um papo com você aí. Fazia um pouco de tempo que a gente não falava, então vamos colocar o papo em dia. Tá certo, Filipe. A gente não falava desde Bacu. E foi um fim de semana já um pouco complicado, né? Você não pontuou nas duas primeiras corridas, mas conseguiu um bom quarto lugar na terceira corrida que é a principal. Bacu, acho que foi um final de semana complicado para a equipe inteira. A gente já dos treinos não tinha um ritmo bom. A gente conseguiu reverter isso e com uma boa última corrida chegar em quarto lugar foi muito positivo, mas obviamente quarto lugar só 12 pontos não é a quantidade de pontos que a gente estava querendo. E agora em Silverson era uma corrida que a gente estava muito confiante e realmente foi bom do lado que a gente conseguiu pontuar em todas as corridas, mas eu acho que não era tudo o que eu estava esperando. Foi uma corrida... A classificação, começando pela classificação, foi um pouco complicado. Teve uma bandeira vermelha que não me ajudou e ainda não, mais uma vez, não consegui estreito do carro. Estava meio complicado de guiar e acho que a mesma sensação que eu tenho em todos os finais de semana é que eu começo com o carro, pode ser até rápido, mas realmente está muito complicado de guiar e durante o final de semana a gente vai melhorando. Então eu tive um quarto lugar na primeira corrida, que foi bom como posição, mas eu não estava muito rápido. na segunda corrida acabei em sétimo, se não me engano, na última corrida acabei em sexto, só que só na última que a gente viu um ritmo muito bom de corrida, mas é esse problema realmente que eu estou tendo de não conseguir extrair todo o carro desde o começo do final de semana. Mas eu acho que essas mudanças que a gente fez na última podem ser positivas para a outra. Mas de qualquer forma, comparando com o ano passado, não pode se dizer que está sendo pior. No passado, eu tive poucos pontos em comparação com os outros, acabei em nono o campeonato, esse ano eu estou em sétimo, então não é de tudo ruim. Só não tive tantas vitórias, mas ano passado, como eu já disse, eu era muito inconstante. Então esse ano a gente está conseguindo, ser um pouco mais constante agora e acho que a partir daqui eu vou tentar realmente focar na constância e trazer os pontos para casa. E a equipe está trabalhando nisso? Está trabalhando nessa melhora do acerto? Já foi identificado por que o carro começa tão desconfortável, tão difícil e vai evoluindo? Não, a gente tem algumas indicações, logicamente não posso dizer o quê, mas basicamente das simulações que a gente tem antes do final de semana, que a gente começa o final de semana achando que seria melhor essa etapa, não estão casando muito bem, a gente tem algumas indicações que a gente pode melhorar para a próxima e acho que demora um pouco para realmente eu ter um carro que certamente me ajuda no meu estilo de guiada, né? Acho que nos testes é muito fácil de você se adaptar ao carro e extrair tudo do carro, então todos os testes eu estava bem, a gente falava, ah, esse é o setup bom e daí você chegar na corrida, eu tento guiar, logicamente, porque é uma pista diferente, a gente não correu nem uma pista que a gente testou, eu chego na pista e realmente o carro é completamente desconfortável quando você tenta já extrair tudo dele de primeiro, então lógico que todo mundo vai dizer, ah, você tem que adaptar com o carro, mas como você tem pouquíssimas voltas antes, acho que a gente faz quatro, cinco voltas rápidas no treino e você já tem que ir para aquela situação ainda com carro diferente, pneu diferente, você tem que estar com o carro que você realmente gosta e conhece, ele talvez daqui para frente, se a gente continuar assim e se a gente tiver o mesmo resultado que nós tivemos em Silverstone, pode ser bom. O teu companheiro de equipe, o Wanyu Zhu, que agora é vice-líder do campeonato, ele também teve um fim de semana, quer dizer, ele teve um fim de semana bem mais difícil em Silverstone, sem pontuar as duas primeiras provas, perdeu a liderança do campeonato, mas venceu a terceira prova, ele também sente essa dificuldade que você sente, dificuldade que eu digo do carro em si. Sim, parcialmente, por exemplo, em Silverstone, nós dois já dizíamos, desde o treino, principalmente a primeira e a segunda corrida, que o carro era extremamente difícil de guiar e acho que foi uma das primeiras vezes que nosso feedback coincidiu, nas outras eu sentia um pouco complicado, mas realmente porque o estilo do carro não era muito para o meu estilo e ele cresceu dentro da equipe, já é o terceiro ano dele na Fórmula 2 e com essa equipe também, então ele aprendeu a guiar o carro com esse tipo de setup, eu realmente aprendi a guiar o carro com outro estilo e realmente não está casando com o estilo de guiada, mas já nessa também foi uma indicação muito boa que nós dois chegávamos na equipe e a gente falava, meu, o carro está muito a risco, muito difícil de guiar, toda vez que a gente tenta levar para o limite, o carro tenta escapar de frente ou de traseira, é muito a risco o carro, então, sim, o feedback nosso, pelo menos em si foi bem parecido. Agora você tem praticamente um mês sem corrida, vocês vão voltar à pista no dia 11 de setembro em Monza. Monza é um circuito totalmente diferente nessas características, né? É um circuito em que você depende basicamente de gripe mecânico, porque a aerodinâmica é totalmente descarregada. Então, acho que pra Monza, que nem você disse, pode ser bom, é uma pista que você tem que ter muita confiança enfreada, principalmente. E isso, quando você perde confiança ali, completamente, acho que você não tem nenhum tipo de resultado. Perdeu a confiança enfreada em Monza, meio segundo no lixo, então, acho que a gente tem que trabalhar nisso, tentar deixar o carro de uma forma que eu consiga confiar no carro, confiar em freada, que é uma parte, pelo menos até agora, eu tava confiante, né? O que era mais difícil pra gente era curvas de alto com a traseira, curva de baixo com a frente, era um carro meio complicado de guiar, é agora. Mas nunca foi um problema de freada, então, acho que pra Monza pode ser bom. E o que você espera dessa segunda metade do campeonato? Você tem mais quatro rodadas pela frente, mais doze corridas. É tempo suficiente pra recuperar, vamos dizer, um pouco de satisfação? Sim, é tempo suficiente pra ganhar o campeonato, se você quiser, mas é o que a gente tá trabalhando. Só que eu também não tô contente com os resultados, mas tudo que eu posso fazer é tentar melhorar, não tem como instalar o dedo e mudar a situação inteira. Eu acho que tá sendo difícil um pouco pra mim, mas de tudo não é ruim. A gente tomou um top 10, tá bem próximo ainda, acho que até o terceiro lugar são menos de 30 pontos também, e 40 pontos até os primeiros colocados, então tem tempo suficiente pra virar o jogo. E eu acho que a gente só chegou no momento de campeonato ainda, então tem muito chão pela frente. E as pistas que estão por vir também podem ser bom pra gente, que nem, por exemplo, só tinha uma pista parecida com o Baco, e o Baco foi bom pra gente no final, então eu acho que tem coisas positivas pra se olhar pra frente. Quando se quer colocar na conta desse novo calendário, com tanta interrupção, com espaço tão longo entre as corridas, essa dificuldade de desenvolvimento, quer dizer, se fosse no esquema anterior, você estaria correndo sempre junto com a Fórmula 1, no máximo duas semanas, chegando no mês de agosto, de intervalo entre um e outro. Seria mais fácil? Sim, sim, isso sim, acho que as palos são muito longas, e quando você chega você tem que estar realmente confortável com o carro, pra se adaptar o mais rápido possível, naquelas seis, sete voltas, sei lá, que você dá até a classificação, e essas pausas com certeza não ajudam, sendo que nós temos muito menos corridas principais, né, então a gente só tem oito corridas longas com pit stop, e são realmente as corridas que eu tô indo bem. Se você olhar no passado, eu acho que eu devo ter pontuado metade dessas corridas, as corridas principais, e desse ano eu pontuei todas, e uma só em nono, o resto só de P6 pra cima. Então, eu acho que se você pegar a pontuação só das coisas principais ainda é bem bom, pra mim esse ano, mas é o que é igual pra todo mundo, então a gente não tem como mudar, tem que tentar se adaptar a isso, e principalmente se adaptar a isso, quer dizer, deixar um carro que eu consiga realmente extrair tudo já no começo da semana. Tomara que as coisas melhorem lá em Moas, é uma pista típica, mas também uma pista em que chegar ao pódio é um passo absolutamente consagrador. Tomara que dê tudo certo com você. Beleza, obrigado mesmo, se Deus quiser, a gente vai virar o jogo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho